Câmeras de segurança mostram o momento em que uma pampa é furtada no bairro Martins, em Uberlândia. A ação criminosa é rápida e dura poucos segundos. O veículo estava estacionado na porta da casa da vítima, que percebeu que o carro foi furtado quando viu o veículo passar em frente a um bar em que ela estava com os amigos. Meu marido, que me ligou, pediu para mim olhar aqui na porta se o carro estava ainda estacionado, porque o carro havia passado em frente, o barco estava sentado, então ele reconheceu. E aí no momento eu saía aqui fora e o carro já não estava mais aqui parado, estacionado, então já haviam levado. Segundo a esposa da vítima, o prejuízo chega a 25 mil reais. 20 mil só do veículo furtado. Os outros 5 mil são de equipamentos que estavam dentro do veículo, materiais que eram utilizados pela vítima para trabalhar aqui na cidade. Tinha as ferramentas, além de ser um veículo de trabalho, porque ele é autônomo, trabalha com conserto de máquinas de costura, havia em torno de 5 mil reais entre peças e ferramentas que ele utiliza para o trabalho dele. Um boletim de ocorrência foi registrado. A identificação da pampa é BJM9J10. Inclusive tinha muitos clientes aguardando pelo retorno do meu esposo, para estar prestando serviços aí. E infelizmente agora, vê se a gente encontra pelo menos o veículo, né? Para a gente continuar trabalhando aí, porque a gente faz um trabalho honesto, né? Em busca das coisas e vem, a pessoa aí te toma. Então você se sente assim, impotente, né? Diante de uma situação dessa. Mas a esperança é que a gente encontre ainda pelo menos o veículo.